Música Olá meus amigos internautas, tudo bem com vocês? Com nós está tudo bem, graças a Deus, estou eu e o vovô Tonico Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu quero agradecer você que assiste no canal Quero convidar você que ainda não se inscreveu Se for da sua vontade, vem fazer parte da nossa família A nossa família que cada dia que passa cresce mais Graças a Deus Tem o número de telefone pessoal Ali no canal, lá no Sobre Vocês vão lá em Sobre, vocês vão encontrar o número de telefone lá Me adiciona lá, ou vão pelo link do WhatsApp Deixa o número de telefone de vocês Ou me adiciona que eu vou salvar o número de vocês Vocês que querem me ajudar muito pra gente criar uma linha Uma lista lá de transmissão pra mim estar passando Assim que eu lançar o vídeo, já colocar pra vocês Pra vocês assistirem em primeiro lugar Aí curtir e comentar pra gente crescer Ajuda aí a gente a crescer um pouquinho nesse canal Também vou deixar o link do meu Instagram Quem querer ir lá me visitar, deixar algum recado pra mim Eu sempre atendo todo mundo lá também Eu fico muito feliz com a presença de vocês E hoje nós estamos aqui pra fazer uma investigação sobrenatural E eu estou ótima Não tem coisa melhor, né gente, do que ter saúde E nós estamos orando pela saúde de todos vocês E vocês continuem orando uns pelos outros E por nós também Nós viemos aqui, né? Eu vim aqui fazer uma investigação sobrenatural E estou aqui dentro da casa Essa aqui é uma casa muito antiga E uma fazenda que hoje está toda plantada aí de milho Mas ela já pertenceu a uma pessoa A qual pediu muito pra mim vir fazer essa investigação Um rapaz, já um senhor Ele disse que morou aqui por muitos anos Os avós deles moravam aqui Isso aqui já foi da família dele Que foi na mão da família dele por muitos anos E ele disse que quando morava aqui Já com o pai dele Diz que direto ele via um senhor Diz que esse senhor vinha conversar com ele Batia nas janelas Chamava ele E ele ficou muito preocupado Ele disse que cresceu com essa preocupação na cabeça O que será que aconteceu aqui? Por que será que ele via essa pessoa nesse lugar? Por que será que ele tinha essas aparições? Então ele sempre foi muito preocupado comigo Tem muito tempo que ele pediu pra gente vir aqui Mas não dava certo Agora graças a Deus deu certo É um lugar bem longe É o interior E um lugar muito bonito Uma fazenda muito bonita E nós viemos fazer essa investigação Eu estou aqui dentro da casa E o vovô Tunico já passou aqui Já mostrou toda a casa Filmou a casa Filmou em roda Vocês que tem interesse em ver toda a casa O tanto que é linda aqui em roda Vocês não tem ideia Do tanto que esse lugar aqui é bonito Por isso que ele filmou Ele passou o K2 aqui também Já encontrou presença Nesse caso eu não preciso passar Porque ele já passou E já encontrou presença E se vocês quiserem ver esse vídeo todo Vai estar lá no canal dele Vovô Tunico Zaventura E vocês aproveitem gente Que não é inscrito lá Se inscreve Curte lá os vídeos dele Os vídeos dele estão bem legais Tem detectorismo Tem muitas aventuras Muitas brincadeiras Entretenimento Então vocês vão lá Dá aquela força pra ele também Sempre um ajudando o outro Igual eu falei antes Então é isso pessoal Vou fazer essa investigação Porque eu vim ajudar esse senhor aqui Vamos ver o que a gente consegue Se a gente consegue a presença Consegue fazer a comunicação E poder ajudar ele Ver o que acontecia com ele Quando ele era jovem Aqui nessa casa Por que ele via esse senhor Então vamos lá Vou ligar o aparelho aqui Pra gente fazer a investigação Nós vamos ligar os aparelhos Pra fazermos comunicação Com licença Com licença Estou aqui com todo o meu amor Com todo o meu carinho Tem presença de espírito Se tiver algum espírito aqui Pode se manifestar Tem presença Tem presença Tem presença de espírito Seis Quantos espíritos temos aqui? Só eu? Só um? Só um Poderia falar o nome? Quem te tá falando? Marcolino? É isso? É Marcolino? Sim Sim? Foi o senhor que desencarnou Aqui nesse lugar? Sim? Sim Sim Você me viu O senhor me viu chegar? Tu chegou, Jacques Cheguei Cheguei Incrível Ele falou Eu vi tu chegar, Jacques Sério? Sério? Ele tá alegre Que é a nossa presença O senhor lembra Em que ano Que o senhor desencarnou aqui? Sim Sim? Você me entendeu? Sim 1960? Marcolino É isso? É isso Marcolino? 1960? Sim Sim Nossa pai, muitos anos né? Pai Muitos anos que o senhor tá aqui né? É o senhor que aparecia pro seu neto? É o senhor que aparecia pro João Luiz? Sim O senhor tinha quantos anos Quando o senhor desencarnou? 46? Foi isso? É? É 46 anos? E o senhor lembra A causa do falecimento Do desencarno do senhor? Liga O senhor brigou com alguém? Sim Foi na cidade O senhor foi na cidade Fazer o que? O senhor lembra? Qual foi o motivo Da briga Marcolino? Tomou uma cachaçinha Ele disse que foi na cidade Tomou uma cachaçinha E o senhor lembra O motivo da briga? Cavalo 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 Alguém pegou seu cavalo Lá na cidade Marco Lima Soltaram o cavalo E a briga E a briga foi por que? Por que? Ele disse Mulher Mulher Tinha mulher? Sim Sim Também bate nele Ele disse que também bateu nele E por que o senhor bateu nesse muço? O senhor poderia falar o nome do moço? João Joãozão? Joãozão Joãozão Sabe o que é isso? Joãozão é apelido de um homem? Marcolino É isso É o apelido E o que é que ele fez? O que é que foi que aconteceu? Ciúmes da mulher? Foi ciúmes da mulher dele? O senhor lembra o que é que aconteceu mais? Por que? Eu voltei pra casa? O senhor voltou pra casa? Vamos Muito machucado Você voltou muito machucado, Marcolino? Pra casa? Sim Passou muito mal Passou muito mal Vomitando o sangue O senhor estava vomitando o sangue? Foi? O senhor estava sozinha aqui na casa? Sim Sim O senhor não tinha esposa? Ela não estava aqui, então? Sim Sim Estava na casa da mãe A casa da mãe dela A Maria Ele falou até o nome da esposa dela Maria Estava na casa da mãe dela Aí ele foi dar uma volta Ele disse Foi isso? Sim A volta no senhor E por que que o senhor aparece? O rapaz que o senhor aparece? Meu neto Por que que o senhor aparece com o seu neto? Sim Para ele se cuidar Quem é que é pra se cuidar, seu Marcolino? Você, já Ele disse que é eu pra se cuidar A gente não fica aparecendo Escutando um barulho em cima da telha Por que que é pra mim me cuidar, seu Marcolino? Por que que é pra mim me cuidar? Só deu um vento do nada, né? Não tinha vento Tem umas pessoas que querem fazer mal comigo Sim E quem são essas pessoas, seu Marcolino? São as pessoas que querem canal Que canal seria esse? Na hora certa Na hora certa O que que tem na hora certa? Você vai saber Eles se querem muito mal já Nossa, incrível é isso, né? Marcolino, tem donos de canal Querendo fazer mal pra Jaques? É isso? Sim Sim Eu amo a Jaques Tá dizendo que ele ama Mentor, eu não estou entendendo Mentor, eu não estou entendendo É só uma letra, mentor? Mentor está falando A Jaques está protegida O mal não vai se alcançar Sim, mentor Então, Marcolino Nós queremos ajudar o senhor Queremos encaminhar o senhor Pra luz Sim? Sim Não está pedindo para o mentor Me cuidar Está mais preocupado comigo Marcolino Marcolino, você gostaria de ser encaminhado para a luz? Você gostaria? Sim? Gostaria de deixar esse lugar Está aqui muitos anos Quero pedir perdão A Maria Quer pedir perdão? Seria esposa dele Seria esposa, né? Ela está entre nós ainda, Marcolino? Não? Ela já subiu Já desencarnou E já subiu Quer pedir perdão para mais alguém? Agora é hora Sim O meu neto Eu gosto de ficar do lado dele Ele gostava de ficar Então ele ficava aparecendo com o neto por amor Sim Sim? Não devia ter ido na cidade Não devia ter ido, né? Mas nós não estamos para julgar Isso já passou Agora é uma nova Vamos deixar esse lugar É uma nova etapa, né? Né, dentura? É uma nova etapa Sim? Sim Está muito preocupado Mais comigo e com o neto O senhor aceita ser encaminhado, então, para a luz? Sim, mentor Sim Então nós vamos acender uma vela Vamos fazer encaminhamento dele, né? E o senhor segue O senhor segue para a luz do comentor Ele vai lhe guiar Está bom, seu Marcolinos? Sim? Sim Sim Então vamos encaminhar ele, sabe? Sim Vamos orar para encaminhar nosso irmão Para que ele encontre a paz Para que ele encontre a luz Está com muito tempo aqui nesse lugar Ele estava muito preocupado comigo Com o neto dele Hoje foi um Spirit Box bem diferente, né? Do que o habitual Eu estou muito surpresa com o que aconteceu Nós vamos orar Vamos entregar na mão de Deus, né? Deus toma conta de tudo Nosso mentor está nos ajudando O nosso anjo Samuel também Então quem somos nós para temer, né? Vamos entregar na mão de Deus Vamos orar por todas as pessoas que estão precisando E vamos encaminhar nosso irmão E vamos encaminhar nosso irmão, nosso irmão Marco Limes Para que ele encontre o descanso Para que ele encontre a luz Para que ele encontre a paz Oramos Quanta luz Neste ambiente Descendo sobre nós Vibrando em nossa mente Quanta luz Quando assim em prece Minha alma cresce Aos olhos de Jesus Amém